Olá, tudo bem? Posso falar um momentinho com você? Como é seu nome? Sérgio. Valkyria, prazer. Eu sou poetisa aqui, tô fazendo meu trabalho, sabe? Eu não sou conhecida ainda, mas eu faço umas poesias bem realistas, né? Pra postar na internet, pra ver se eu fico famosa, né? Certo, certo. E eu queria ver se você tem o mesmo time que eu, assim. Você pode declamar pra mim? Claro, certeza. Se você gosta? Bem alto pra mim. Você é lindo, hein? Obrigado. Posso falar? Pode. O sol. O sol. Perfeito, sol. Isso, sol. Que calor alucinante. Alucinante. Não, para um pouquinho. Vamos fazer mais, 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 assim, como se você tivesse apaixonado por mim. Não, tá bom. Tá bom. Vai. O sol. Sol. O sol perfeito. Mais alto, mais alto. Que calor. Que calor. Alucinante. Alucinante. Pra refrescar minha alma. Minha alma. Eu quero um banho refrescante. Pois não. Toma um banho. Não, toma um banho. Opa, obrigada, meu amor. Ó, banho refrescante. Tava gostoso, pai? Olá, tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Gilmar. Valkyria, tudo legal? Tudo bem. Tá esperando alguém, não? Tô esperando o meu primo aí. Seu primo? Ah, então deixa eu ver se você pode me ajudar, né? Eu sou poetisa, tô começando agora minha carreira artística, né? E eu queria ser muito reconhecida, assim, na internet. E pra poder, eu faço umas poesias bem realistas, sabe? E eu queria que você me ajudasse lendo uma poesia minha pra ver se você gosta. Se você gostar, depois você assina pra mim e poder postar. Ah, tá. Você pode ler alto pra poder ficar bem realista? Posso ler. Tá. O sol. O sol. Assim, bem romântico, tá? O sol. O sol. Perfeito sol. Perfeito sol. Que calor. Que calor. Alucinante. Ah, muito alucinante demais. Pra refrescar, minha alma, quero um banho refrescante. Então, foi, não? Toma. Ah, é? Parabéns. Muito realista ficou. Parabéns, você foi demais. Quer mais um pouquinho de água? Não? Olá, tudo bem? Como é seu nome? Alec. Posso falar com você um pouquinho, Alec? Pode. Eu tô aqui na luta, né? Quero ser bem reconhecida. Eu faço poesia, né? Sou poetisa. E ainda não sou reconhecida, assim, nas redes sociais, né? Eu queria ver, assim, se você consegue me ajudar e eu vou ler pra você a minha poesia e você ver se agrada a você, porque é bem realista, sabe? Levanta um pouquinho, porque eu gosto de declamar. Eu vou declamar faz de quando você tá apaixonado por mim, tá? É porque, como é realista, tem que ser assim, tá? Sim. Mesmo porque você é um gato, dava pra mim me apaixonar, né? Parar, então. O sol. Perfeito sol. Que calor alucinante. Ai, pra refrescar a minha alma, quero um banho refrescante. Você tem que falar junto comigo, tá bom? Tá bom. Então, vai lá. O sol. O sol. Mais alto, fala. O sol. Vai. Que perfeito sol. Que perfeito sol. Que calor alucinante. Que calor alucinante. Faz assim com as mãos. Pra refrescar a minha alma. Pra refrescar a minha alma. Quero um banho refrescante. Quero a minha alma, quero um banho refrescante. Isso. Isso, toma um banho nele.